MÚSICA 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 Oh, não tem arredor, perdido ao VTU, caçador de alma inteira Oh, não tem arredor, perdido ao VTU, caçador de alma inteira Oh, não tem arredor, perdido ao VTU, caçador de alma inteira Oh, não tem arredor, perdido ao VTU, caçador de alma inteira Oh, não tem arredor Oh, não tem arredor, perdido ao VTU Oh, não tem arredor, perdido ao VTU Oh, não tem arredor, perdido ao VTU Ah, vamos lá da época Fizendo merda! Fizendo merda! Viva! Que porcento é essa aí, filha da puta! Fizendo merda, filha rapariga! Fizendo merda, filha rapariga! Fizendo merda! Fizendo merda! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nunca vou te afundar Vinha o любовro mas pra dentro de Convidade Vinha o Juninho Vinha o Juninho E eu nunca vou te afundar Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL